E aí galera do meu canal do YouTube tudo bem com vocês bom rapidinho eu quero ensinar para vocês aí como fazer uma transferência PIX do Caixa Tem para qualquer conta para transferir o seu dinheiro do auxílio emergencial sem pagar taxa e sem esperar os dias para saque do dinheiro vamos lá você vai ver aqui no seu aplicativo do Caixa Tem e você vem aqui em PIX na primeira opção e você vem aqui ó em pagar na primeira opção e você vai pagar com chave PIX tá bom eu vou escolher aqui a chave PIX do meu banco e lembrando que se você não tem um o PIX dos do outro banco você quer transferir é só cadastrar tem um vídeo aí no meu canal do YouTube ensinando fazer isso vamos lá eu vou digitar aqui a chave PIX do meu banco ok eu vou digitar aqui o valor e sim continuar com a desse sem descrição não quero colocar a descrição nenhuma e pronto ele já dá os dados aqui do meu banco certo que eu vou que eu vou transferir o dinheiro e aí 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 a notificação ali que eu já recebi o pagamento e aí beleza galerinha tá aí a nova forma de você transferir o dinheiro do Caixa Tem sem precisar pagar boleto sem precisar transferir sem precisar esperar os dias é só fazer um PIX rapidinho e ele já cai em sua conta valeu é nóis Power BI Android